O Parlamento Europeu aprovou esta semana o relatório de atividades do Banco Central Europeu relativo a 2011, um documento que está envolto em polémica, já que o resultado final foi diferente daquele que tinha saído da Comissão de Assuntos Económicos. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Anunciou esta semana que retirou o nome, o seu nome, deste relatório, cuja versão inicial tinha subscrito, demos de resto conta disso aqui na rádio. Quer explicar-nos melhor as razões que a levaram a tomar essa decisão? Sim, Luís, bom dia. Posso explicar rapidamente. O que se passou foi que o Parlamento Europeu, como se sabe, tem a responsabilidade de fazer a avaliação da atividade do BCE ano após ano e, portanto, relativamente à atividade de 2011, fui eu a responsável pelo Parlamento para elaborar esse relatório de avaliação, digamos assim, e foi um processo muito longo e difícil e basta pensar que estamos a votar a avaliação da atividade de 2011 em abril de 2013. Isto quer dizer alguma coisa. Mas estamos a falar, obviamente, de um relatório que foi acordado em comissão, na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, e que incluía um conjunto de coisas muito positivas e nas quais eu continuo a rever-me, nomeadamente, o facto de se impor condições à banca que recebe capitalização por parte do BCE e da mais elementar justiça, uma vez que essa recapitalização vem do dinheiro dos contribuintes, é importante que a banca seja também forçada a injetar algum desse dinheiro diretamente na economia, a maior transparência do BCE, maior prestação de contas, portanto, questões todas nas quais continuo a rever-me. Mas a direita no Parlamento, que não votou favoravelmente ao meu relatório na Comissão da Especialidade, resolveu colocar mais algumas alterações para serem votadas em plenário. E entre essas alterações estavam duas que implicaram eliminar do relatório duas coisas fundamentais. A primeira, a referência às consequências dos programas de resgate nos países que estão a sofrer com eles, digamos assim, como é o caso de Portugal, e a segunda, mais importante, a eliminar aquilo que é uma questão óbvia de política de bom senso. Ou seja, nós sabemos que o BCE não pode emprestar dinheiro aos Estados. E por isso eu falo por via indireta, quer comprando títulos de dívida no mercado secundário, quer por via do seu envolvimento nos programas da Troika. Mas já podem emprestar diretamente à banca e é por isso que nós vemos que, por exemplo, os empréstimos à banca são uma taxa de 10,75%, apenas os custos do empréstimo, e quando nós estamos a falar dos juros que nós pagamos todos os dias, que os cidadãos portugueses pagam e os gregos, falamos de 5 vezes mais, e são juros que vêm diretamente dos seus salários, das suas reformas, dos serviços públicos, tudo isso. E, portanto, esta é uma questão importante. E o que acontece é que o BCE, ao comprar títulos de dívida no mercado secundário, preços de chuva, como forma de intervir no mercado por essa via, depois como os governos assumem pagar um preço muito mais elevado, a diferença entre o que o BCE paga por esses títulos no mercado secundário, nos títulos de dívida, e a diferença que os Estados se obrigam a pagar pelas negociações que fazem, é grande. E essa diferença são mais valias para o BCE. E em 2011 havia muitas mais valias, em 2012 muito mais, em 2013 ainda haverá mais, porque há mais resgates, há mais programas a decorrer e há mais países em dificuldade. E, portanto, havia essa proposta tão simples quanto isso. As mais valias que o BCE faz às custas das dificuldades dos países e que são pagas pelos cidadãos deveriam ser devolvidas aos países. Nós estamos a falar de alguns milhares de milhões de euros, nós estamos a falar de trocos. E numa altura em que ainda hoje se fala dos 800 milhões de cortes nos ministérios, estamos à espera de saber qual vai ser esse pacote relativo aos 4 mil milhões de euros de cortes. É um pouco incompreensível, porque o PPE, o partido onde está o PSD e o CDS, votaram para que esta referência fosse retirada do relatório. Ou seja, seria, a política não tem que ser toda a da terra queimada da austeridade, não tem que ser toda a da obsessão dos cortes, porque há questões muito razoáveis e medidas muito razoáveis que podem ser aplicadas, que não têm que ir para além do mandato do BCE, que não têm que implicar alteração de tratados como esta, que seria devolver aos países, em suma, devolver aos cidadãos que estão a pagar a crise que não provocaram, as mais valias que o BCE está a fazer de forma indevida às custas das suas dificuldades. Eu parece-me que é questão de maior elementaridade em termos de justiça social e de medidas alternativas para se arranjar financiamento, em vez de se estar a destruir cada vez mais o Estado Social. E foi essa a razão por la qual retirei o meu nome, apesar de me rever e continuar a rever em muita da crítica que foi feita ao BCE e que continua a estar inscrita no relatório e pelo menos, pelo menos conseguiu-se que o BCE seja agora obrigado a prestar contas perante o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais da sua intervenção enquanto membro da Troika. Eu acho que é um ganho que não é de pouca importância como os outros que referi no início e, portanto, eu penso que foi importante ter-se quebrado este tabu sobre o BCE, mas teria sido muito, muito importante ter constado do relatório esta medida que eu referi e que a direita, com os votos do PSD e do CDS, resolveu retirar. E, portanto, quando se diz que se tem que fazer tudo o que vem de Bruxelas, só se faz o que vem de Bruxelas, o que interessa e aquilo que responde a uma obsessão ideológica de destruir o Estado Social, porque há medidas tão razoáveis como estas que não serão aceitas e eu não sei como é que se explica isto aos cidadãos, sinceramente. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia, obrigada.